Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui trazer aqui alguns minutinhos de como que é a aula de hermenêutica do curso, qual está no meu site. Um curso que está em DVDs, um material bem didático, faço os alunos que vocês vão ver aí, incluindo já o certificado, ao adquirir o material, o certificado já vai junto, e você recebe via e-mail a postil, ou seja, o material didático, para você poder acompanhar o raciocínio. O que vocês virão aí e por que isso é uma importância? O curso de hermenêutica é um curso para aqueles que estudam a Bíblia, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, ou seja, se a pessoa não consegue lidar com o hebraico ou grego, então a hermenêutica é uma disciplina suficiente para você poder interpretar de forma precisa e correta a Bíblia em português. Então o que você vai assistir aí são pontos, tem muito mais do que isso, lógico, eu não vou colocar tudo, para não poluir também o outro, então a gente vai colocar tudo para que eu vou vender o produto ou o curso, está certo? Então o curso está lá no meu site, você pode parcelar no cartão, pode comprar no boleto, está certo? Você pode adquirir o produto e já vai o certificado aí da Escola de Exegese Bíblica. Não perca oportunidade, está no valor promocional e o valor será alterado. Então veja aí alguns pontos de como que é o curso de hermenêutica. Um abraço, divulgue esse vídeo e não esqueça de adquirir o produto lá no site. Até mais, tchau, tchau. Pronto. O que acontece aqui, gente, essa questão do preconceito? O que eu coloco aqui no preconceito? Juízo formulado previamente. Então toda vez que você vai interpretar um texto, deixa eu ir para cá, apesar que se você quiser escrever, você pode escrever, tá? Apesar que você já tem o material didático aí em mãos. Então o que acontece? A questão do preconceito. Isso ocorre muito, até mesmo quando a pessoa vai fazer uma análise de um texto bíblico, ou até mesmo quando ele vê alguém esboçando, explicando, pregando, x passagem, ele acredita que o fator dele já ter lido, veja bem, lido, não interpretado. Lido, ele acha que o fator dele ter lido, ele acredita já ter a interpretação correta e precisa. Então o que ocorre? Quando alguém vai esboçar, ou quando alguém vai explicar, ou quando ele mesmo vai ler ou reler aquele mesmo texto, ele já vem com um preconceito. Ele já vem com o quê? Ele já vem com um juízo formulado previamente. Ele já tem alguma coisa ali, dentro da mente dele. Então se alguém traz uma outra luz, uma outra clareza, uma outra interpretação, pela questão do preconceito ele vai acreditar que não, que aquilo que ele está ouvindo não está correto, está errado. E o que o certo está é a interpretação dele. É por isso que lida-se a hermenêutica. A hermenêutica é justamente para isso. Estudos, métodos. Eu vou usar um método analítico, vou usar um método temático, e vou usar um método biográfico. Esse é o contexto imediato. Agora, veja bem, quando se fala de contexto imediato, que é um versículo que sucede, um que antecede, você tem que anteceder ou suceder outros versículos, até você ter a compreensão exata do contexto. Essa é a questão. Se eu anteceder o versículo, não, eu estou no versículo isolado, oito, eu leio o sete, o sete não me deu clareza, o sete não me deu luz, o sete não me gerou nada de explicação plausível, então eu voto para o seis, o cinco, o quatro, o três, nem que eu tenha que votar um capítulo antecedente, eu tenho que fazer isso. Aí eu já estou chegando quase num contexto remoto. 20. De sorte que, quando vós ajuntais um lugar, não é para comer a ceia do senhor. Não é para comer a ceia do senhor. Por quê? Esse porquê é explicativo. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, novamente, outra conjunção, um tem fome e outro embriagas. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou outra conjunção. Portanto, aí fecha essa aqui, é uma conjunção que conclui. Esse, portanto, é uma conjunção conclusiva. Aqui eu poderia fechar, nós chamamos de perícope, ou delimitação, segmentação. Aqui eu tenho a primeira perícope. Por quê? Porque entra uma conjunção conclusiva. Aqui ele conclui o pensamento. Então, ele inicia o pensamento no 17, ele inicia no 17, e para no 27. Porque aqui ele conclui, portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do senhor. Aí as pessoas pegam só isso aqui, ó. prepara-te, ó Israel, para te encontrar, ou coloca, prepara-te, ó igreja, para te encontrar, esconder Deus. As pessoas pegam isso aqui em qual sentido? Aqui o sentido que pegam, ó. Ó. Ou não é? É ou não é? É. 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 As pessoas fazem uso desse versículo, colocando um congresso de, para arrebatamento. E vão porque na Bíblia, novamente a Bíblia, né? Tá escrito em Amós, capítulo 4, versículo 12, aí decora o versículo. Portanto, assim que farei Israel, porque, portanto, assim que farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Igreja, agora é momento de você se preparar, para te encontrares com Deus. O arrebatamento está chegando, o que você está fazendo, o que Deus quer que você se prepare, para encontrar com Ele. Aí, monta aquela mensagem temática, aí coloca lá, né, os subtópicos. O que você deve se preparar? Irmão, preparar para encontrar com Deus, é não cortar o cabelo, é não usar calça. Aí começa a falar um monte de besteirão também. Ou não é? É ou não é? É. É. Aí eu pergunto, quem foi que revelou isso? Espírito Santo. É, isso aí é o Espírito Santo que revela, senhores. Bom, será que Amós 4, 12, está falando de arrebatamento? Vamos lá? Amós 4, 12, tômte Patrona, A CIDADE NO BRASIL